Para o Superior Tribunal de Justiça, a redução do sobrenome de uma criança com nome extenso não viola o princípio da segurança jurídica. O entendimento foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que permitiu que um adolescente de 12 anos reduza o nome com a retirada de dois sobrenomes paternos. Por unanimidade, os ministros concluíram que a forma reduzida do nome manteve a identidade e preservou a origem da família. Na ação julgada no STJ, a alteração vai manter o nome de batismo da mãe, do pai e retirar os termos indevidamente inclusos que tornaram o nome grande e discrepante do resto da família. Em primeiro e segundo graus, foi autorizada apenas a retificação do sobrenome da avó materna. Para o Tribunal de Origem, a extensão não seria motivo suficiente para a alteração do nome. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a legislação brasileira apresenta severas restrições às possibilidades de alteração do prénome e do sobrenome das pessoas. Mas, em algumas situações, é possível alterar o nome. A ministra disse ainda que a modificação do nome para o grupo de indivíduos menores não viola o princípio da segurança jurídica, porque os menores de idade ainda não exercem atos da vida civil, como explica este advogado. Foi considerado que, no caso concreto, a mudança de nome, por conta da supressão de dois sobrenomes da parte requerente, não atentaria contra o princípio da segurança jurídica, contra a estabilidade das relações sociais, na medida em que a parte requerente, no caso, era um menor, ainda não praticante de todos os atos da sua vida civil, e que, em razão disso, e também do fato de que tanto o pai da parte requerente, quanto a mãe da parte requerente, subscreveram a petição inicial em conjunto, que não haveria nada que militasse em desfavor da supressão dos sobrenomes, seja em razão, como eu já disse, do fato de que ele ainda não praticava todos os atos da sua vida civil, seja porque os maiores interessados naquela supressão, pai e mãe da parte requerente, não se opunham, não traziam nenhuma oposição àquela supressão. Segundo este oficial de registro, existem alguns riscos na troca de nomes. Por isso, a justiça costuma ser bem rigorosa para aceitar o pedido. Há uma cautela muito grande em essa pessoa não estar fugindo de credores, de execução, de ela não estar fugindo da justiça, de ela, de alguma forma, não estar tentando se ocultar. Então, normalmente, se pede para quem vai alterar seu nome, nada consta, certidões negativas de ações, de protestos, para ela mostrar que a vida dela não é de um devedor que não paga, coisa desse tipo. Então, há essa grande preocupação de a pessoa não estar tendo... querendo se beneficiar e fugindo de credores.